. . . . . Okay, I'm gonna start off with . . . My golden DualShock controller, DualShock, 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 DualShock. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá aqui pra ver mais um vídeo do Do Little Sandy Yes Dessa vez terminando a saga Eu imagino terminando Pelo título do filme, né 365 dias A saga dos 365 dias A saga triste Do 365 dias Caraca 365 dias finais Me deixou doente 365 dias finais Chega desse número Tá entre nós E é pior do que você imagina Esse filme é tão ruim Que eu acho que ele vai decepcionar Até quem gosta dessa bosta de trilogia É o mais patético que eu já vi num filme Eu já vi nos outros dois filmes Eu não sei como As expectativas já eram muito baixas As mais baixas E ainda assim a gente conseguiu sair decepcionado Não é à toa que essa trilogia Conseguiu as incríveis marcas De 0% de aprovação Da crítica especializada Maravilha Vamos agora analisar Essa incrível obra cinematográfica De lavagem de dinheiro Em forma de conto erótico Pra agradar mulheres de 40 anos Que odeiam seu casamento Pra surpresa de absolutamente ninguém O filme começa com um videoclipe Yeah Eu já espero Complicado né não É muito alto No último filme a Laura tinha sido baleada Na região abdominal Mas ela já ressuscitou E se recuperou Sem nenhum tipo de dificuldade É estranho Porque parece que não passou muito tempo Entre o segundo e o terceiro filme Mas a Laura já parece que tá 100% De ter levado um tiro Que danificou vários órgãos internos dela Eu acho que a filha do Wolverine Se chamar Laura É uma homenagem à nossa Laura Enfim Depois da Laura ter superado Até mesmo Jesus Cristo No número de ressurreições E contrariando aquela música da Sandy Que diz que o que é imortal Não morre no final Porque ela morre no final Mas ela sempre tá imortal O Máximo se encontra com a família do Nacho Em frente ao túmulo do seu irmão gêmeo E fala pra eles se mandarem da Sicília E nunca mais voltarem Porque a confusão que eles arranjaram Fez com que a Laura quase morresse E o irmão gêmeo dele acabou morrendo Só que foi o próprio Máximo Que atirou no irmão dele Então isso é meio culpa dele né Eu não sabia que o Sherlock Holmes Trabalhava pro Máximo Caso você não tenha percebido O Máximo já tá expulsando eles Ô seu imbecil A coisa mais tóxica desse filme É criar essa ilusão De que é fácil manter uma Máfia Com um bando de imbecil É fácil né pô É assim que funciona a Máfia É assim que funciona a Máfia É assim que funciona a Máfia Irritado começa a beber e passa na frente do Máximo Enquanto ele tá tendo uma reunião Puxa vida Eu não aguento mais cara Eu queria fazer sexos Mas eu não posso Só porque eu tomei um tiro na costela Contra os mafiosos Que por algum motivo Tá sendo na sala de estar da casa dele Ela passa dando uma provocadinha E ele cai na tentação Fazendo aquela careta De quando você caga E rebate uma gota de água No seu cu É o mesmo lugar Onde ele enfiou a recomendação médica De não fazer nada com ela Porque logo em seguida Ele pede pros mafiosos Esperarem Enquanto ele fornica com a sua esposa Ou seja, eles nem esperaram muito E obviamente que isso é um videoclipe Depois disso a Laura sai com a sua amiga Olga Pra comer num restaurante E por algum motivo eles acharam necessário Isso também ser um videoclipe Isso não precisava nem ser uma cena do filme Quem dirá um videoclipe Mas durante a refeição A Laura recebe um telefonema do Nacho E ele chama ela de abelinha Um maluco chama ela de baby girl E agora outro tá chamando ela de abelinha Ela já tem 30 anos E morreu duas vezes Ela não tem idade pra ser chamada De nenhuma dessas duas coisas Talvez de Messias ou de Goku Mas abelinha O Doritos diz que está com saudades da Laura E isso acaba mexendo Outra vez quem sabe queijo E ela explica pra Olga Que o Doritos esteve com ela Num momento de grande fragilidade dela E ele foi muito gentil com ela Correção Ele que foi responsável pelo mundo dela ter caído E ele foi consolar ela No momento de vulnerabilidade dela O mundo dela só caiu Porque o Doritos fez com que ela acreditasse Que o máximo tinha traído ela Não importa se ele foi legal com você Você tem síndrome do Estocolmo Eu sou vagabunda Coitada Não tem culpa Você Caraca O cara xingou de graça Vai se apaixonar por qualquer um Que te ajudar numa situação de vulnerabilidade Mesmo que ele que tenha sido responsável Por ter te colocado lá Lembrando ainda Que toda essa situação Culminou nela sendo baleada E morrendo pela segunda vez Então elas vão pra uma balada Da início a mais um videoclipe Eu vou tentar não curingar nesse filme Mas assim Como será que ela vai morrer nesse filme? Eu tô me sentindo a Mary Moon Só apresentando um videoclipe hoje E o máximo leva a Laura até uma salinha VIP Onde por algum motivo Tem uma dançarina dançando no Polydance Sendo que não tinha ninguém lá Eu acho que o único propósito dessa dançarina ali É entregar mais um videoclipe E a Laura mostra os dentes pra dançarina Como se ela fosse a dentista dela A não ser porque todo mundo nesse universo Parece ter a mania de rosnar pro outro Só falta além de tudo Eles serem furries também Talvez seja Por isso que a Laura tem sete vidas E o máximo e a Laura começam a realizar Novamente o coito sexual Em mais um outro videoclipe Ai, vai ficar maluco nesse vídeo Eu juro pra você Toco umas três músicas em uns cinco minutos No meio da noite a Laura acorda E encontra o máximo na sala pensativo E eles começam a discutir Porque o máximo não acredita Que não rolou nada Entre ela e o Doritos naquela ilha Eu sinto que não vai dar O negócio tá começando a travar um pouquinho demais Então eu sinto que Deixa eu tentar ver se eu consigo Fazer o negócio Parar de travar Vamos ver se agora dá certo Se não der certo Eu vou ter que parar esse vídeo E depois eu vou ter que editar Só pra juntar as suas partes Enfim Ele fica mais bravinho ainda Quebrando tudo Porque ela não contou pra ele Que ela perdeu um bebê Naquela primeira vez que ela morreu E eu não entendi essa mudança repentina De humor dele Até pouco tempo atrás Ele tava todo amoroso com ela Todo romântico Todo respeitoso Ele até tava tentando respeitar A recomendação médica De não realizar atividades adultas com ela E mesmo quando eles fizeram o ato Ele foi super breve Ele não durou nenhum videoclipe Desculpa amor Eu gozei rápido Pra não abrir o seu buraco de bala Daí a Laura sonha Com mais um outro videoclipe Dela realizando a fecundia com mais um outro videoclipe Dela realizando a fecundação com Doritos Mas quando ela acorda Ela percebe que na verdade Ela tá com o máximo E ela brocha na hora Depois disso Fica um clima horrível Entre eles Eles passam até a dormir em quartos separados E depois disso Começa mais um videoclipe Pico um máximo Esturbando no banho Vídeoclipe Intercalando entre ela trabalhando E o máximo Ficando viciado em pó E aí começa mais um outro videoclipe Aí a gente tá assistindo Melhores músicas de 2022 Alguma coisa assim Aí o que a gente tá vendo Dessa vez São 365 dias finais São 365 músicas finais Que pão Que pão Desmustrando o máximo Ficando mais viciado em pó E também em prostitutas E logo em seguida Começa mais um outro videoclipe Eu vou bater na tua cara Com a funcionária da Laura Realizando o ato do amor Na mesa de trabalho Logo em seguida A Laura recebe a notícia De que ela foi convidada Pra apresentar a marca de roupas dela Numa feira de moda Em Lagos Lá em Portugal E ela fica tão feliz Que ela esquece Que a mesa onde ela está se apoiando É a mesma Que a funcionária dela Tava dando A dois minutos atrás E aí Obviamente Começa Passa um videoclipe Pra mostrar elas viajando na estrada Quando elas chegam lá Começa outro videoclipe Pra mostrar elas na praia E o pior A música está em espanhol O idioma é predominante em Portugal Aparentemente É muito bom que em Portugal Ninguém fala português Na praia Os caras estão falando inglês Por algum motivo Quem são os colonizados agora hein Daí a Laura encontra o Doritos Mas consegue escapar dele Antes que ele visse ela E a Olga pede pra ela Contar tudo sobre o Doritos Detalhe por detalhe E é claro É óbvio Que isso também É um porra De um videoclipe Essa saga tem a estranha mania De transformar diálogos inúteis Em videoclipes Se a merda do diálogo é inútil Por que simplesmente Você não tira ele do filme Por que que alguém iria querer ver isso É um monte de encheção de linguiça Que ninguém quer ver Tipo as cenas de sexo em filme pornô Ninguém quer ver isso As pessoas só querem ver a história de amor Entre duas pessoas Como elas se conheceram Como elas aprenderam a se amar E respeitar as suas diferenças Que bagulho insuportável Daí a noite a Laura começa a sonhar Com outro videoclipe Você quer me enlouquecer Não quer Você quer Assim Eu sinto que Nesses pontos O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte Ó É o seguinte É o seguinte É o seguinte É o seguinte Eu vou contar pra vocês O que que é o negócio Eu vou contar pra vocês O que que é O negócio O negócio é o seguinte Ó Cadê Eu não estou achando Eu não estou achando Cadê Alô Onde é que está Cadê Onde está Onde está Onde está você minha querida Cadê Cadê Onde é que está Eu vou achar Eu vou achar Eu não vou cortar Eu não vou cortar Eu vou achar esse comentário Porque Assim Você Você morra Bote desgraçado Você vai morrer Morra de vez Onde é que você está Minha querida Eu nem estou conseguindo Te achar É Eu não vou achar Eu não vou achar Ah já achei Eu acabei de achar Lívia Lívia Pereira 3982 Lívia minha querida Você queria me enlouquecer Você queria me deixar Piradão Assim Já não bastou O O review Do Gemaples de Aquária Em que eu me bati Sete vezes na Aquária Você quer me deixar maluco Você quer Que eu cometa Um crime de ódio Eu vou cometer Um crime de ódio Assim Porque Eu vou Simplesmente sair Batendo em toda pessoa Que faz videoclipe Nessa face da terra Eu vou ficar maluco Eu vou ficar Sem A minha Seriedade Olha ela Olha ela Olha ela Essa é Na verdade É rompida Mas É perfeito Para um vídeo Porque eu não Acidentemente Turno A coisa Clipe Dela fazendo amor Com Doritos É bizarro Como ela tem Tanto sonho erótico Se eu fosse Sequestrado Baleado E perdesse um filho Tudo dentro do período De um ano Eu tenho certeza Que eu só teria Crise de pânico Mas por algum motivo Ela só tem sonho erótico Uma pessoa normal Não ia ter libido Por uns 3 anos De tanto trauma Meu órgão reprodutor Estaria tão morto Que se um dia Ele voltasse a funcionar Ia sair mucilonde Dentro dele Na noite seguinte A Laura vai até Um evento de moda Onde uma mulher Começa a apresentá-la Pessoas importantes No mundo da moda E isso Senhoras e senhores Milagrosamente Não é um videoclipe Existe esperança Mentira É sim Não é um videoclipe No evento Ela encontra a Amélia Irmã do Doritos E ela diz Que o Doritos Está super arrependido E gostaria de ter Uma chance De se explicar Para a Laura Daí a Laura Vai conversar com ele Enquanto o segurança Do máximo Está ocupado Cuidando da amiga Bêbada dela Na verdade Acho que a amiga dela É 100% alcoólatra Eu não lembro De ter visto ela Sobre uma única vez Nessa saga Mas também Deve ser a única forma De conseguir aguentar Gravar essa merda E o Doritos Nem precisa se justificar Ou pedir desculpa Porque a Laura Simplesmente beijar ele E sim Você adivinhou Isso também é um videoclipe Tava com saudade Tava com saudade Cê tava com saudade Fábio Cê tava Cê tava Morrendo de saudade Quero falar Muito tempo Que isso não acontecia Tinha coisa que aconteceu Alguma hora O Doritos O Doritos leva a Laura Até a casa dele Onde eles fazem Muito amor Bacana Isso daí é mais Um outro videoclipe Eu já nem ligo mais Eu tô ficando maluco Por algum motivo Precisa ter um videoclipe Diferente pra eles se beijando E outro pra eles fornicando Não podia ser o mesmo No dia seguinte A Laura acorda Muito deprimida Porque ela mal levantou E já começou outro o quê? Adivinha? Começa com vídeo E termina com clipe Diferente pra eles Eu acho que nessa altura Ela só quer que isso acabe logo Ela não deve aguentar mais A vida dela Ter um videoclipe novo A cada dois minutos Tudo que essa mulher faz É um videoclipe Deve ter videoclipe dela Dormindo, cagando Oprimindo uma minoria No shopping de Guarulhos Não dá mais O videoclipe chega Mas mesmo depois De todo esse coito Ela continua em dúvida Sobre qual dos dois caras Ela quer ficar Acho que tá um pouco tarde Pra você ter esse tipo de dúvida Você já traiu o seu marido É bastante ousadia Presumir que o Máximo Iria perdoar uma traição E aceitar ela de volta E antes dela conhecer o Máximo Ela tinha um namorado E isso não impediu o Máximo De ir lá e sequestrar ela Mesmo assim O que impede dele fazer isso de novo Enfim O Doritos fala Que ele vai esperar Pela resposta dela Porque ele quer ser escolhido Pela vontade própria dela Ela não tem vontade própria Meu óculos O cérebro dela tá programado Pra amar qualquer pessoa Que coloque ela em perigo E depois salve ela do perigo Quando ela volta pro hotel Ela encontra o Máximo No quarto dela E os dois discutem bastante E ela diz que ela precisa De um pouco de espaço Pra tentar entender O que ela tá sentindo A Olga de início Fica muito brava com a Laura Porque ela tá desistindo Do casamento dela Por conta de um cara Que tem nome de Doritos Mas depois ela entende a amiga A Laura já tá toda ferrada E não ajuda nem um pouco O fato da melhor amiga dela Ser uma alcoólatra maluca A Laura volta pra casa Dos pais dela Na Polônia E conta pra eles Que ela se apaixonou Pelo Doritos Eu vou matar você, Laura Eu vou Espancar a tua cara Eu vou Eu vou bater Eu vou bater Eu vou bater Eu vou bater Dane se ela exigiria Solta, apaixonada Você tá sequelada Você tá vivendo Estresse pós-traumático Você foi sequestrada Por quase um ano Morreu Perdeu um bebê Resuscitou Foi sequestrada de novo Foi baleada Morreu Resuscitou de novo E você vê videoclipe O tempo inteiro Sua cabeça não tá saudável Pra você tá apaixonada E a mãe dela Fica em choque Igualmente confusa De saber que a filha dela Tá apaixonada Por um Doritos E pede pro pai da Laura Buscar um cigarro pra ela Olha Uma biologia Se eles decidiram parar de fumar Por que que tem cigarro na casa É tipo alguém tentar parar De se masturbar compulsivamente Mas o wallpaper dela É o The Rock Vestido de fada do dente Enfim, o pai sai pra buscar cigarro Mas ele volta Com mais um videoclipe Só fica com esse troço Na minha cara Tem chance de eu ficar cego Tava ficando com saudade Fazia dois minutos Que não tinha um A Laura com certeza Iria preferir que ele fosse Buscar cigarro E nunca mais voltasse Do que ele voltar com um videoclipe Eles fazem um videoclipe Simplesmente pra mostrar Eles almoçando Enquanto a câmera Gira em torno deles E mostra a total falta De interesse da mãe dela Na conversa da filha Onde que isso é necessário Pro filme? Você não é Ana Maria Braga Pra ficar mostrando Gente comendo O tempo todo No Netflix Depois a Laura Novamente sonha Com outro videoclipe erótico Em que ela se imagina Fornicando ao mesmo tempo Com o Máximo e o Doritos E ela imagina os dois E se beijando também Ela é uma fanfiqueira Adolescente fetichista Essa mulher não tem 30 anos É estranho porque a Laura Tá em dúvida Entre o Doritos e o Máximo Mas quando ela tenta imaginar A vida com um ou com o outro Ela só pensa em sexo É o único critério Que ela tá se baseando Pra decidir com quem ela quer ficar Ela não pensa em qual Combina mais com ela Qual que vai fazer mais bem Pra saúde mental e física dela Não Ela só pensa no Lepo Lepo Em seguida É safada aí galera Em seguida começa outro Videoclipe Dá A Laura indo passear Com seu pai de moto E quando ela tá jantando Ela recebe uma ligação Da Olga Dizendo que o Máximo Descobriu tudo sobre ela E o Doritos E ele vai matar Todo mundo Você não acha que você Deveria ter um pouquinho? Ele literalmente Te sequestrou Por quase um ano Então ela decide Voltar pra Cecília E tentar conversar Com o Máximo Conversar o que? Mas dá certo Mas dá certo Ainda mais que agora Ela tem que contar Que ela traiu ele Vai tomar no seu cu Laura Você já tá Pra contar que ela traiu ele Vai tomar Vai se ferrar na moral Vai tomar no seu cu Laura Você já tá na Itália Não sei quanto tempo Faz um Duolingo Pelo amor de Deus As pessoas locais Não tem a obrigação De saber inglês O Doritos busca ela No aeroporto Pra levá-la até A mansão do Máximo E no caminho ele conta Por que ele ama tanto a Laura E são os motivos Mais superficiais Que alguém poderia ter Ele gosta do jeito Que ela fica irritada E é teimosa Ele não quer uma esposa Ele quer uma filha Por isso que ele chama ela De abelhinha Mas ela diz Que ela precisa de mais tempo Pra tentar decidir O que ela quer fazer Mais tempo Quanto a sua mula Você tem uns 20 minutos Até você chegar no Máximo E ele matar todo mundo Até a Laura já sabe Que tá chegando no filme Muito provavelmente Ela vai morrer Uma terceira vez E ressuscitar Uma terceira vez também Quando ela encontra o Máximo Ele conta Que ele ficou arrasado Quando ele descobriu Que ela teve que lidar Com a perda do bebê Sozinha E a Laura descobre Que o Máximo Sabia dela e do Doritos Esse tempo todo E ela pergunta Por que ele nunca disse nada Ele explica Que quando ele era pequeno O pai dele falava Uma frase pra ele Que na época Ele não entendia muito bem O significado Mas agora ele entende E a frase E a frase meus amigos Cerebro de minhoca Não faz sentido Esse cara conseguir Administrar uma máfia Ele não ia conseguir Administrar o Mafia Wars Do Facebook E acredite ou não É assim que termina o filme E ele não poderia terminar De outra forma Que não fosse com mais Um videoclipe E fica mostrando os dois Se encarando em silêncio É o final mais pipimuxo Que eu já vi Em toda a minha existência As minhas expectativas Já eram as mais baixas E ainda assim Eu consegui sair decepcionado Como que eles simplesmente Não tem a decência De dar um final Pra esse chorume radioativo Como que eles torturam A gente por três filmes Quase duas horas Só nesse filme E não dão a merda De um final Pra essa história Tipo eu sei que ela morre Porque é isso que acontece Em todo o final Do filme dessa saga Mas como eles não tem Nem a decência De mostrar o que acontece Não vai ter um quarto filme Eu sinto muito dizer isso Não tem como Lavar mais dinheiro Com essa merda Mas pelo lado positivo O Baby Girl voltou Tava esperando o filme inteiro Ele chamar ela de Baby Girl E ele chamou ela finalmente E foi isso 365 dias finais Acho que eu nunca vou ser capaz De me recuperar Do dano cerebral Que isso me causou Então muito Perigo mesmo Obrigado por assistir esse vídeo Deixa um gostei Se você gostou desse vídeo Se inscreva se você ainda não é inscrito Deixa nos comentários Mais sugestões de vídeos E até a próxima Com mais vídeos Veja mais vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau